Galera que tá iniciando aqui. Voilà! Soy Lili Bienvenue sur YouTube. Finalmente, estou clicada no Instagram e no YouTube. E a gente vai começar a nossa aula. Então, os recados iniciais que eu já dei aqui no Instagram, mas vocês vão ter que me ouvir um segundinho. Se você tá assistindo a gravação dessa aula, fica, porque a aula vai ser sensacional. Principalmente pra você que já fala um pouquinho de francês, mas que estagnou, que parou no tempo, alguém aí se sente assim, já manda aqui nos comentários. Seja você que tá assistindo ao vivo, seja você que tá assistindo a gravação dessa aula, eu quero saber se você sente que você deu uma estagnada no seu progresso em francês. E aí, pra isso, deixa eu andar aqui também. Pronto, agora sim, avisado. Todo mundo avisado. Olha lá, a Lenilce. Lenilce, faz tempo que você segue, hein? Estagnou, por exemplo. E aí, existem formas, né? Da gente não estagnar quando a gente tá aprendendo um idioma. Só que pra isso, a gente tem que estar disposto a dar um pouquinho mais do que... Peraí, não é isso. A grande questão é, se vocês acham que vocês chegaram a algum lugar, por exemplo, Ah, eu já fiz um curso básico, eu já... Tem gente que me escreve e me fala assim, eu já fiz o livro A1 e A2. E aí, às vezes, as pessoas... Ou mesmo B1, B2, que são níveis reconhecidos internacionalmente. E aí, as pessoas que me falam isso acabam estagnando, né? Muitas vezes. Porque para de praticar. E aí, para de praticar o quê? A escuta, a fala. Principalmente a escuta, a fala. A escuta ainda dá, né? Para a gente se virar escutando música. Dá para a gente se virar também vendo filmes, etc. Mas falar e escrever são duas coisas que é impossível vocês se virarem se vocês não tiverem um ambiente para colocar isso em prática. Sim, já a galera do YouTube já está me lembrando. Manda aí, hashtag, Evequilizar. Se você é meu aluno ou minha aluna do curso completo de francês online, Evequilizar. Se você ainda não é meu aluno, não é minha aluna oficial, mas sempre assiste as lives do Evequilizar, manda a hashtag VCA. E se você está dando os seus primeiros passos, manda aqui primeiros passos para eu saber quem está conectado. E agora, vou parar de falar português, porque vocês estão aqui para ouvir. Ah, cucu, Amanda! Gente! Amanda, minha aluna querida. Ça va, Amanda? Je suis sûre que si je parle en français, tu vas comprendre au 100%. Amanda foi minha aluna dos dois anos de idade até que idade, Amanda? Manda aí para mim. Eu não lembro quantos anos você tinha quando você parou. Dez? Onze? Muitos anos. Bom, então, vamos lá. Então, eu começo. O tema de hoje é descrever uma pessoa. Tá bom? Então, o tema de hoje é descrever uma pessoa. E aí, como a gente vai fazer isso? Eu vou descrever uma pessoa em francês. E vocês vão, primeiro, ouvir a história e me dizer se a opinião que eu tenho sobre essa pessoa é se é uma opinião positiva ou uma opinião negativa. D'accord? Je veux vraiment savoir se vous allez bien comprendre. Então, se você está começando do zero, aproveita para ouvir os sons do francês. Se você não está começando do zero, sempre assiste ou já estudou um pouco de francês, ative o seu francês, que chegou a hora. Então, eu vou descrever uma pessoa. Eu vou descrever uma pessoa que é muito inteligente. D'accord? É uma pessoa que eu conheço bem. Faz um tempo, faz um tempo, como dizem em francês, faz um tempo que eu não a ver muito, com frequência. Eu lhe vi recentemente, mas faz um momento que eu não a ver com constância, eu poderia dizer, frequência. É uma pessoa do sexo feminino. Ela já habitou em dois países diferentes e é uma pessoa muito curiosa. É uma pessoa que tem cerca de 20 anos de diferença com eu. Então, eu tenho 30 anos. Ela tem cerca de 20 anos de diferença com eu. E é uma pessoa que ama se divertir. Ela ama o futebol. Ela ama o esporte, em geral. Eu poderia dizer que é uma pessoa que é coquinha. Eu não sei se você conhece o mot coquinha ou coquine. É uma pessoa que ama fazer des blagas. Sim, Domingo, é uma mulher. Muito bem. Você já encontrou uma coisa. Nós encontramos que é uma mulher que tem 20 anos de diferença com eu. E eu disse que é uma pessoa que é uma coquinha e que ela é habitada em dois países diferentes e que ela foi minha professora de francês. Vamos ver se a pessoa que vai se reconhecer e que ela é e que... Isso vai ser tão fácil agora. Mas é uma pessoa que vai à escola ainda. Eu não sei o que é coquinha. Super. Cristalis. Cristalis demande coquinha. Qu'est-ce que é? Valesca. Oui, c'est um filho. Excelente. D'accord? Então, se eu digo coquinha ou coquinha, é um adjetivo que eu posso utilizar em dois pontos diferentes. Então, se você tem atenção. Um ponto, é quando... Sim, Aidee, Aidee, você encontrou. Super. Amanda, é meu alívio Amanda que apareceu aqui sur Instagram. Salut, Amanda, eu te decri. Então, j'explique. Coquinha ou coquinha. Então, j'vei vos écrir como on écrit coquinha e coquinha. Alors, atenção. Parce que c'est un adjetivo que j'utilise beaucoup, mais il faut faire attention au contexte. Patrícia, que não tá entendendo, a gente tá numa aula intermediária avançada de francês em que eu vou falar 100% em francês. Então, se você tá se sentindo completamente perdida, assista às aulas de francês básico, acontecem todos os dias, os dias às 11 da manhã ao vivo e ela também tá gravada, né, ela sempre fica gravada tanto no Instagram durante 24 horas quanto no YouTube. Tem uma playlist lá francês básico, tá? Então, vocês conseguem encontrar por lá. Então, vamos lá. Coquinha, coquinha, né, eu falei pra vocês que eu ia explicar o que é coquinha, coquinha. Então, coquinha, ou coquinha, c'est un adjetivo que se utiliza pour un enfant ou para uma pessoa mineira, eu falo muito bem, eu falo positivo. Então, se eu utilizar coquinha ou coquinha para um filho ou para uma pessoa mineira, ça veut dizer uma pessoa que tem menos de 18 anos, esse adjetivo quer dizer que é uma pessoa que ama fazer bêtises, é uma pessoa que ama taquinha, as pessoas taquinha, significa embate um pouco, embate por exemplo, se eu te faço uma blaga, se eu faço uma blaga com você, eu estou em frente de você taquinha, taquinha, d'accord? Eu vou escrever esse termo também, taquinha, d'accord? Super, com um R apenas, taquinha, pardon, taquinha. Então, mas atenção, porque em um outro contexto, se eu digo, por exemplo, que uma mulher é uma coquinha, ela pode ter um sens mais um sexuinho, d'accord? Não muito agressivo, mas um sens que pode ser ambigüe, então, tem atenção com a circunstância que você usa esse adjetivo, d'accord? Eu vou escrever outra pessoa, agora. Eu vou escrever uma pessoa que foi uma professora que eu tive. Mais uma professora, foi realmente quelqu'un de muito, 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 muito muito, muito, muito uma mulher muito, muito, muito que tem hoje 70 anos, eu acho. Você vai me dizer se a opinião é positiva ou negativa, d'accord? Obrigada, Diogo, eu vou muito bem. Então, essa mulher foi minha professora durante de longas anos, deixe-me pensar, seis anos ou set anos, eu acho que ela foi minha professora. é uma professora de universidade e é é uma pessoa muito curiosa, muito muito atenção, muito 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 ouverte e excepcionamente généreis. Então, é que é uma opinião positiva ou negativa? Est-ce que é uma opinião positiva ou negativa? Dites-me. d'arcachão, d'arcachão, super, Eleni. eu atravessar a rua com o Téo, meu bebê, com a pão de Téo, com a pão de Téo, com a pequena voiture pour transporter des bébés, d'accord? Et cet homme a fait une marche arrière dans la voiture, il a fait une marche arrière juste pile poil au moment où je passais. Et à ce moment-là, j'ai crié « Hé, hé, vous ne me voyez pas? » Et cet homme a commencé à m'engueuler, il a commencé à crier que j'étais en train de faire quelque chose que je ne devais pas comme posséder d'une haine. Alors, qu'est-ce que c'est? Une opinion négative, exactement. J'ai utilisé des adjectifs qui sont négatifs. Et aussi, mon intonation aide aussi à comprendre mon opinion. Oui, possède le mot poussette est correct. Mais attention, pour demander « est ainsi », je dois dire « c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, d'accord? » Très bien. Oui, Tassi, tu as vu? Coucou, Macedo. Bon, je continue. Maintenant, je vais vous raconter une autre situation. Donc, c'était un professeur aussi. et coucou, Théo. C'était un professeur et ce professeur, il aimait beaucoup « Oh! Trop mignon! C'était un bébé trop mignon! » C'était Théo. Une opinion positive. Donc, je disais, c'était un professeur et ce professeur, un professeur de théâtre que j'ai eu et ce professeur était un excellent professeur, mais par contre, il avait un problème. C'est que c'était un homme qui avait un ego très, très, très très impressionnant, je pourrais dire. C'est-à-dire qu'il manipulait les situations pour que les élèves soient toujours en fonction de ses besoins et de ses envies. J'ai eu un problème avec ce professeur, bien sûr, comme vous pouvez imaginer. Et je... Différemment de la première prof-prof, c'était un professeur qui était très très on dit autant. Autant. Autant, j'écris comme ça, regardez. Autant. Donc, une personne qui est autaine ou un homme qui est autain, ça signifie une personne qui veut... il sent qu'il est supérieur aux autres. Donc, je voudrais savoir si vous pensez que c'est une opinion positive ou négative. Savez-vous ? Est-ce que c'est une opinion positive ou négative ? Opinion très négative. Paula, les deux Paula, on dit exactement super. Alors, maintenant, je vais décrire des gens physiquement parce que pour l'instant, nous avons fait des descriptions de caractère des personnes et un peu de situation aussi. Mais, très bien, tu as raison, c'était positif et négatif. Donc, ce que je voulais vous dire, Théo pleure, c'est l'heure de Théo pleurer, le pauvre. Donc, important. Maintenant, nous allons faire un autre objectif, c'est une description physique d'une personne. Et alors, je vais vous décrire ma grand-mère, d'accord ? Il n'y a pas de positif ou négatif ici, mais je vais vous décrire donc comment était ma grand-mère et vous allez écrire dans les commentaires si vous regardez ce cours en live ou si vous regardez ce cours enregistré, s'il vous plaît, écrivez dans les commentaires quels sont les mots que vous allez comprendre, d'accord ? Que vous connaissez. Donc, ma grand-mère était une vieille femme aux cheveux blancs, elle avait les cheveux complètement blancs et elle avait les yeux bleus comme moi, j'ai les mêmes yeux que ma grand-mère, elle avait un long nez tout droit, un long nez tout droit, elle avait les cheveux légèrement bouclés, pas très bouclés, mais légèrement bouclés mais légèrement bouclés et qu'est-ce que ça veut dire ? Elle était très grande mais il y a un détail. Ma grand-mère, elle mesurait un mètre soixante-dix-huit, je pense, mais elle avait une scoliose très très forte. On dit en français, elle était bossu, bossu. Vous connaissez ce mot ? Bossu, 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 ça signifie que la colonne vertéale se plie comme ça, comme un personnage très connu qui s'appelle le bossu de Notre-Dame, le bossu de Notre-Dame. Le bossu de Notre-Dame, c'est celui qui, dans l'histoire de Disney, aime le personnage de Esmeralda. Vous vous souvenez ? Alors, en français, on dit un bossu ou un homme bossu et une femme bossu. Alors, pour marquer le féminin, n'oubliez pas, vous allez mettre la lettre E à la fin mais cette lettre E n'a pas de son. Ok ? Très bien, Aïdé ne connaissait pas ce mot. Quelqu'un d'autre vient de découvrir ce mot ? Le bossu, ce n'est pas le boss de Notre-Dame. Il manque un U, je pense, que tu as dû l'oublier. Le bossu. Le bossu. D'accord ? Si c'est au féminin, la bossu, la femme bossu, par exemple, je pourrais dire. Je vais vous écrire ici aussi. Bossu, donc au masculin, bossu, et au féminin, bossu avec un E à la fin. Alors, Théo, tu vas participer un petit peu. Tu vas aller te promener avec papa ? C'est ça ? Bon, je vais décrir maintenant une autre personne. Donc, ma grand-mère, je vous l'ai décrite. Je comprends tous les mots que tu parles, tous les mots que tu dis, Gabrielle. Super. Je suis contente. Alors maintenant, c'est ta vuda que tu viens de le français. donc, c'est l'heure de vous attivar le français de vous. Je suis, c'est ça ? C'est ça ? Comment vous vous allez faire ça ? poderia arriscar mesmo fazendo erros mas fica com medo de ser julgado então a primeira coisa que eu tenho pra dizer aqui pra todo mundo é que ninguém vai julgar ninguém aqui vocês só vão aprender a falar francês se vocês se permitirem se colocar em movimento então agora você não entendeu quando eu falei você disse? Josiane vai arriscar sim, vamos lá então o que a gente vai fazer agora? eu quero que vocês criem no mínimo uma frase pra descrever uma pessoa e eu vou ler algumas das frases que foram feitas aqui d'acord? pas de peur, exactement pas avoir peur alors vous allez penser en personne eu vou propor uma uma provocação e vous allez penser en personne e vous allez écrire um petit um frase ou um petit texte por décrire cette personne e vous pouvez décrire físiquement ou le caractère les deux sont possibles donc físiquement ou alors psicologiquement tem alunos meus que fizeram uma aula tem a ver com isso esses dias então quero ver vocês praticando isso aí se você está assistindo a gravação fica ligado deixa aqui a sua frase pra eu poder te corrigir depois tá? eu vou voltar de vez em quando eu volto aqui nos vídeos pra ver os comentários de vocês eu digo de vez em quando porque do começo eu entro rapidamente nesse vídeo mas depois demora às vezes um pouquinho mais mas eu vou eu vou voltar eu vou voltar e fazer aqui a correção de vocês a gente já tem a frase da Paula Isidoro Dias super ma mère é grande e magre alors atenção Paula de bien mettre la letra i senão je vais prononcer magre magre e aí pra poder pronunciar magre ça va pas mon bébé pra poder pronunciar magre eu preciso de um i depois desse a aliás esse foi um dos assuntos da nossa aula básica de francês sobre pronúncia se você não assistiu se você quer revisar isso aconselho você a dar uma olhadinha na minha playlist no youtube de pronúncias do francês ma grand mère était trop petite elle avait les cheveux blonds et les yeux noirs très bien cristales un détail se tu dis trop petite você tá dando um julgamento se você falar oh tiô arrête se você falar très petite très petite não tem tanto julgamento mas se você fala trop petite aí eu já uso um julgamento né eu acho que ela deve trop significa que ela é demais ela era pequena demais d'accord ma fille très belle très bien attention avec l'accent très belle avec l'accent d'accord l'accent grave ma mami elle m'a emmené à l'école quand j'étais petite elle était très amoureuse tu peux dire Lucas amorosa ou un peu dire douce en français deixa eu ver quem mais mon ami est grand oh bisous 10 minutinhos super ele tá com fome Paulo dá se não quer dar um jantar alors c'est un bébé mignon il est blanc et ses yeux sont comme son père Paula Machado c'est teu acho que c'est teu vocês vão ouvir ele chorar esse horário é péssimo pra ele coitadinho mon grand mon grand père était une personne merveilleuse un caractère très doux il me manque beaucoup il me fait falta excellent je vais parler d'ando il est mon fils Miguel aqui o comecinho dessa frase eu não entendi esse dando eu acho que deve ter sido o corretor mas aqui temos algumas coisas que a gente pode ver il est esse est é um verbo então eu preciso de um s il est on écrit est mon fils c'est le possessif avec un o mon fils et avec un t c'est un enfant très beau un enfant você está usando no genérico então é masculino aí você vai falar un enfant très beau beau d'accord Elisa estou no trânsito para participar na gravação merci que pena Eliane Elisa pode fugir minha frase eu não vi sua frase Ana Maria manda aqui de novo Josiane então Josiane vamos ajudar a Josiane aqui para quem está com muita dificuldade com esse exercício é um exercício intermediário avançado de francês então se você está começando do zero não se aflija as coisas tem um momento certo de acontecerem mas tem muita gente aqui que já começou a falar francês então a gente também está fazendo material para essas pessoas e aí só para rememorar como que a gente cria uma frase primeiro a gente precisa pensar de quem estamos falando o que essa pessoa está fazendo tá então de quem está falando seria o sujeito da frase e o que está fazendo seria o verbo que eu vou usar nessa frase então preste atenção por exemplo se eu estou descrevendo uma pessoa provavelmente eu vou usar o verbo être para quem tem assistido as aulas básicas a gente viu o uso do verbo être então eu diria por exemplo ma grand mère isso seria a pessoa a minha avó ma grand mère é bella minha avó é bonita coloquei um exemplo bem simples aqui então para descrever uma pessoa Josiane e todo mundo vocês vão usar um sujeito vão usar provavelmente o verbo être porque o verbo être vai me mostrar como a pessoa é fisicamente ou mesmo do jeito dela que não é físico que é psicológico e aí eu vou usar um adjetivo e aí esse adjetivo pode ser de duas formas primeiro que ele tem que combinar com o sujeito feminino ou masculino singular ou plural e a outra coisa é que eu vou poder usar um adjetivo que caracterize fisicamente ou um adjetivo que caracterize psicologicamente então vamos fazer o seguinte je veux aqui vocês vão me falar je veux trois adjetivos fisique que caracterize fisiquement que peut écrire quem aqui se arrisca quem aqui está realmente com vontade de dominar a língua francesa e que vai escrever aqui três adjetivos trois adjetivos que decriva fisiquement aí eu vou ver vocês maigre oui já temos um primeiro que é o negro está comendo? teo é tão gourmand estou usando um que não é não é fisiquement mas é qual vai virar daqui a pouco parce que teo é très gourmand ou 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 Luiz ono dit pa tellement por une personne on dit grand d'accord plus que ou mans très bien grand beau led au féminin ou led au masculin ela é idé gros ela é très belle ela é cheveux courts e blonds e les yeux verts très bien paula mince blonde agora vão me passar aqui para o instagram eu não sou pequena pequena é um adjetivo que caractérise fisicamente magnifique d'accord magnifique ça peut avoir os dois sens ièia correia grossir com r no final é o verbo mas gros ou grosso é o adjetivo d'accord gentil não é físico é psicológico mais c'est un adjetivo en français chove très bien chove uma pessoa que não tem cabelo c'est une personne chove super très bien grosso etc maintenant je veux trois adjectifs que caracterisam psicologiquement três adjectivos para caracterisar psicologiquement mon meilleur d'ami d'enfance est gros autre est blanc choveux vou corrigir aqui a frase da maria varela maria varela primeira coisa mon meilleur ami a sua frase eu acho que você está falando de um amigo masculino né porque você pôs mon meilleur ami então só cuidado que tem um u aqui mon meilleur ami d'enfance e aí como é o verbo é est não pode esquecer esse s aí senão fica a conjunção e o que é uma conjunção é aquela palavrinha que gruda né em inglês é mais fácil a gente entender porque ela é bem diferente que seria and ou em português e d'accord e aí você precisa tomar cuidado os adjetivos eles tem que estar sempre usados para aquele sujeito que eu estou usando se o melhor amigo de infância é um homem então não poderia ser autre aliás a gente diria mais grand grand e aí il a les cheveux blonds il a les cheveux blonds então uma coisa importante aqui para vocês perceberem vamos fazer aqui uma parêntese uma pausa quando eu ah não mandei a minha frase pronto quando eu descrevo uma pessoa quando eu decri uma pessoa eu posso utilizar o verbo eu posso usar o verbo eu posso também utilizar o verbo se é uma possessão por exemplo il a les yeux il a les yeux verts il a les yeux bleus il a les yeux marrons ou encore les cheveux j'ai les cheveux blonds j'ai les cheveux roux j'ai les cheveux longs j'ai les cheveux courts etc donc si je possède cette caractéristique je peux utiliser le verbo avoir mais en général j'utilise beaucoup le verbo être avec un adjectif après par exemple je suis grande je suis grosse je suis blonde donc si c'est un adjectif je vais utiliser obligatoirement le verbo être d'accord donc si c'est si c'est un nom que je vais utiliser par exemple j'ai les yeux j'ai les cheveux j'ai le corps donc tout ça c'est un substantif un nom que je utilise et pour ça je vais donc utiliser le verbo avoir vous avez compris la différence tout le monde entendeu la différence entre les deux choses donc je vais un desafio pour vous c'est claro bien sûr il y a un grand desafio pour vous c'est 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 je veux que vous escolham uma pessoa uma pessoa que foi muito importante ou que é muito importante para vocês e que vocês descrevam essa pessoa como vocês vão fazer isso pode deixar aqui nos comentários desse vídeo eu vou corrigir os comentários que vierem depois não ao vivo aqui porque eu quero que vocês pensem um segundinho ou pode me marcar no seu stories publica lá no seu stories e me marca para eu ver o seu comentário e você que é nível intermediário ou avançado de francês tem assim a oportunidade de colocar em prática em ação o seu francês ok E eu tenho uma última pergunta aqui para vocês quem aqui já começou a aprender francês consegue se virar um pouco no francês mas duas perguntas sentiu que estagnou ou ainda trava na hora de falar ou na hora de escrever porque não coloca em prática o seu francês coloca eu ou moi se você se identifica com essa descrição porque muita gente passa por isso né parece que você olha lá a galera já está mandando eu trago na hora de falar eu moi exactement o que acontece é que muita gente acha que aprendi francês pronto tá bom não preciso mais nem ter contato com a língua que eu vou saber falar para sempre e isso não acontece pessoal vocês precisam treinar não só a escuta e a leitura que são as coisas mais fáceis da gente treinar mas a fala e a escrita é extremamente necessário que vocês continuem em contato com a língua é tipo se eu aprendesse a história da bicicleta a história da bicicleta não é 100% real porque se você passar 20 anos 10 anos qualquer tempo longo que for mesmo um ano sem andar de bicicleta quando você voltar a andar vai ser um pouco mais difícil com o idioma é a mesma coisa e piorado porque é uma musculatura a língua é uma musculatura que tem que fazer conexões de sinapse no meu cérebro para eu conseguir articular o que eu entendo e o que eu consigo falar e o que eu consigo comunicar então realmente é muito importante que vocês continuem sempre em contato com a língua sei que não precisa pois todos estamos aprendendo mas é uma barreira que tem que quebrar eu não li o primeiro pedaço tem muita vergonha Miguel muita gente tem muita vergonha e a vergonha nos paralisa e aí volto a dizer uma frase que eu disse essa semana para vocês o melhor está depois do medo se você vence esse medo se você vai olhar o que tem do outro lado do muro do medo com certeza o que vem é muito muito potente para te colocar em movimento e para te transformar enquanto ser humano Eliane a ocasião a oportunidade de falar ela depende de você ela não vai aparecer assim à sua frente sempre sempre vai ter uma pessoa lá esperando para falar francês comigo isso não vai acontecer você precisa realmente criar essa oportunidade conversei com um haitiano ontem mas gaguejei muito pois é os haitianos tem nos dado um pouco essa oportunidade aqui no Brasil décor bom eu já aviso vocês que eu vou dar uma aula especial de francês intermediário avançado fechada só para quem se inscrever e aí é só vocês me mandarem uma mensagem no direct ou me mandarem uma mensagem para eu procurá-los vai ser na segunda-feira que vem às 21 horas horário de Brasília e vai ser muito muito legal porque nessa aula eu vou explicar para vocês justamente como não perder o francês de vocês d'accord très bem um gros bisou e à très bientot tchau 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 Obrigado.